E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para a mais gente, estamos aqui no ar que a gente está perto do gelo aqui Mano, olha onde a gente está pessoal, a gente está muito longe, olha isso aqui Nossa casa, mano, nem me morrer nessa casa, só sei que é, eu estou naquele negocinho amarelinho, é, verdinho ali E a gente tem aqui, ó, né, a gente passou um pouquinho pelo gelo, estamos sentindo um pouquinho de frio E olha, ali tem um castelão, ó, gente boa, uma boa opção para morar Mas hoje a gente não vai nem morar, nem procurar casa, nem formar, a gente vai tomar um Fjord Hawk Que é o Falcãozinho do Ark E como funciona, galerinha? Eu já quase domei ele sem querer, porque é o seguinte E aqui, nível 20 e nível 15 Horrível, né, os níveis, né, mas, ó, eles já estão 50, 30% e 53% O que a gente tem que fazer, pessoal? É só a gente vir aqui e matar um Dino, entendeu? Eu já estou com o meu Anger Stark aqui, a gente só vem aqui, ó, mata um Dino Nossa, pera aí Nossa, esse aqui é forte, hein Pronto, matamos o Dino Nossa, ah, não, velho, pera aí, vamos matar isso aqui, ó Ah, é o Diodon, é porcão contra porcão do mato? Ah, mas o Diodon, nível 25, não segura, né E eles, ó, eles vão comer a carcaça, ó, tá vendo, ó, 53? Não sei porque não tá aumentando, mas... O que é que tem aumentado, galerinha? Vamos caçar mais preso, né, então a gente vem aqui Beleza, Ark, hein? Ei, joguinho bugado Agora cadê os passarinhos? Vou sair até da minha montaria Vem aqui, cadê os passarinhos pra comer? Aí, ó, domamos! Tomei um Fjord Hawk, nível 29 Que lá tá quanto? Ah, isso é um Dimorfodon, esquece Vaza daqui, ó, vaza daqui, ó, tampinha Olha aqui, galerinha, a gente tem esse, né, esse Dino aqui, ó É o Fjord Hawk É o falcãozinho do Ark E eu não sei como funciona ainda os negócios Aí, ó, pronto, desmontou Eita, tem um Dila ali, pera lá, não Não quero que o coiso vai morrer, né, mano Aquele treta com o Dila Sai daqui, né, Dila? Sai daí Se a gente achar mais vítima aqui, a gente já vai domar o outro Se a gente conseguir Mas, ó É um pequenininho aqui, ó Vamos ver os status dele, né Provavelmente, a vida deve ter uns 100 Nossa, 500 de vida? Aí, tá bom Ó, mano, eu vou aumentar a estamina Só a estamina, cara, por enquanto Ele tá bem pesadinho, né Porque ele, 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 né Fez a refeição dele Então, ele comeu que tá bem pesadinho Come carne de boa Eu sei que ele tem um monte de habilidade Que ainda não, não fazemos ideia do como funciona Mas, eu prometo que a gente vai conseguir Saber a como usar Esse meu amiguinho aqui Vou pular aqui, ó Será que que a gente, ele tá me seguindo? Ah, pior que ele não me segue, mano Não, segue sim, segue sim Ah, não, pera aí que eu tenho que matar esse Daildon Porque ele já vai fazer a... Ai, eu fui pra... Nossa, eu fui pra água, velho Pô, o negocinho mais complicado, mano Não, 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 não O outro porco vai matar ele, velho Não, não... Ai, meu Deus, velho Que burro esse Undersarcus, mano Vem, vem, vem Vem que você vai levar uma Vem Não, vem, vem Vem Agora não consegue subir, né Mas é burro, né, mano Pronto Pronto Mais uma vai morrer Vai, vai, pronto Vai, vai Coisinha Come aí, come aí, come aí, velho, mano Come aí, come aí, meu rapaz Come aí, come aí Ah, tá brincadeira que você não consegue pousar na água Por isso que ele não vai comer Mano, aqui tem um Estego, velho Pô A gente consegue tentar um Estego de boa, mano Tem um Dila aqui Então, ó Vamos matar esse Estegão aqui Eita, esse Estego aqui é bravo, hein, velho Devolvente, hein Ali são os Paques Os Paques tá de boa Eles não representam ameaça Tem um Dila ali que vai representar ameaça Mas agora ele já tá comendo, né, o... É um carniça mesmo, né Isso aí E beleza Mano, não Ô, meu... Meu Deus, velho Olha a briga que tá tendo aqui Dois tampinhas brigando, mano Não é possível que o Dila vai matar o Paques, mano Não é possível Uma coisa dessas Eu me recuso Ou a gente mata os dois aqui Pronto Vai lá, come Vai lá, come, meu filho Vai lá, come É que você precisa comer Tem que montar o Dino Porque aquela hora ele tava Aí, ó, 43 Eu acho que tem que montar Eu tenho que desmontar do Dino, né Na verdade Come aí o outro, meu Ó, ó, ó Ó o passinho do cara Ó como ele anda Olha como ele anda Ô, meu Isso aqui é um nível 125 Ó, 165 Ai, meu Deus, velho Faltou... Ah, não, mano Caraca, tem outro... Tem outro Fjord Hawk? Ih, mano Mas vai domar, velho Quer dizer, não sei se a gente vai domar Mas a gente vai tentar Pronto, matou Agora é só desmontar do Dino Que o outro vem comer, né Ô, rapaz Você vem comer aqui Você vem comer aqui Ah, não Ah, o outro vai comer? Nossa O outro também vai comer? Meu Deus, velho O que eu tô domando Não vai comer, né Sempre assim Ah, meu amigo Ali a gente tem uma presa A gente tem uma presa absoluta Eu odeio esse Dino, mano Diplodoco, velho Ele não faz nada Só que ele só fica te empurrando Esse é a pior coisa Que um Dino pode fazer Entendeu? Se ele me atacasse Ok, mano Eu vou, entendeu? Direto com você Mas ele só fica empurrando Aí, ó, ó, ó Só fica empurrando, mano Ele é fortinho, hein? Ele é fortinho, hein, pessoal? Mas não é páreo, né Não se iguala A força de um porco do mato E pronto Foi de bala Ganhou uma vértebra de sobrão Ô, meu amigo Meu Deus, os caras já comeram, velho Meu Deus Vocês são mortos de fome, meus filhos Nossa Senhora Agora eu não sei onde eu vou encontrar mais comida pra esses carinhas, né Minha presa, meu, meu Nossa Nossa Que linda, velho Eu já venho aqui já tal no maluco ali Aê, vamos Tomando mais um, galerinha Só que esse daqui tá meio, tá meio, né Indisponível Então a gente vai Vamos colocar ele na Pokébola Master aqui Galerinha, a gente vai voltar com uma Com uma Esse bicho é bom que tem um exemplo Se tu morre, entendeu? E você tá com ele Ele volta pra sua base, né Sozinho E ele recupera as suas coisas Ou seja, se eu morrer aqui agora Não quero morrer daqui assim Vou ter que voltar até lá em casa E, né E meu Dino vai tá aqui Mas se eu tivesse sozinho e morresse O meu Dino domado, mano Ele ia levar minhas coisas pra lá Ou seja, igual Eu tô aqui com o quê? Eu tô aqui com o vai É... É... Não, machadão Runestones Um monte de parada aqui Então ele ia levar pra mim, entendeu? Eu não sei Se tipo Eu tô com um crypod aqui Com um animal, né Com um Dino Ele leva o Dino, entendeu? Eu acho que isso é meio Meio, né Não é muito Muito disso aí, não Mas, galera, mano É isso, velho Eu espero que vocês tenham gostado, mano No próximo episódio, mano A gente vai Ver mais ou menos Como esse carinha funciona, né Vou aprender as habilidades Vou pesquisar mais E é isso, mano A gente domou dois, né Tem mais dois pra domar aqui Eu não sei se eles vão domar Porque eles estão de brincadeira Só que aí naquela areiazinha E não tem mais, né Nenhum Dino assim Pra... Pra gente tretar e matar Pra eles farmar Pelo menos agora não tem nenhum Mas, galera, é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Olha o nosso aqui, ó Olha que coisa mais Olha o sorrisão do porcão lá Olha o sorrisão Olha o negocinho Muito lindo, né E eu acho que não dá pra perceber aqui Mas... É, não dá pra perceber Não dá pra perceber mesmo Só que o que aconteceu? É... É... Eu tô com tudo legal, né Menos o meu capacete Não, o capacete eu tô Mas eu... É... Meu... Meu, né Meus pezinhos tá passando frio ali, né Mas fazer o que? Tem que passar um pouquinho de frio também Às vezes é bom, né Ah, peraí, 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 peraí Então, esquece Eu pensei que... Eu tinha desbloqueado alguma habilidade do Fjord Hawk Mas não, é... Hum... Tem nada disso aí Sauron Ô, meu Deus, cara Não posso nem terminar, velho Tem gente já querendo matar o bicho Nossa Esse de 55 é... Esse é bala Mas, ó 9% Matou um dilo 9% Aí, tá vendo? Não temos condições Mas é isso, galera Muito obrigado por ter assistido, mano Tamo junto aí Próximo episódio a gente vai sair com o Fjord Hawk A gente vai testar as habilidades dele Eu vou ver se a gente consegue morrer, né Eu vou, tipo, morrer... É... Da minha casa, entendeu? Eu vou pesquisar certinho Se eu tenho que morrer com ele no ombro Ou sem... Sem estar no ombro, né E aí, qualquer coisa A gente se mata de queda Só pra ver se ele, né Se sair é meio verídico Se ele traz os itens Mas é isso Tamo junto Um abraço Fique aí Tamo junto Falou! E olha o sorrisinho do bicho Olha que coisa mais bela Mais linda E olha o sorrisinho do bicho